É aquelas fantasy bolsa. É, tu fazes cenas e perdes dinheiro. É, isso parece-me excelente. E depois há uns iluminados quaisquer que ganham dinheiro. Não sei bem como, mas... Mas, por exemplo, nós ontem jogámos os dois e fizemos algum tipo uns trocos. Estás a ver? Ou pelo menos eu fiz e fiquei todo contente. É, estás a ver aquela cena onde vais ao casino e a primeira vez que jogas ganhas sem dinheiro? É uma cena. E depois a seguir vão para o rabo. E depois... Isso é aquele gancho. Os cabreiros dos alemães eram um preto alemão bem grande com um nars gigante. E pronto, não pedi licença nem nada. Pronto, um alemão com um nars gigante. Não, isso tens que explicar. Tens que explicar bem assim. Espera, com um nars gigante. O Hitler contrabeceu-se neste momento. Não é assim. Calma. Vocês têm que... Tu tens de começar. Não, isso é aquelas tailandesas que parecem todas boas. Tu vais estar com elas e isto é tudo bué da giro. E depois elas sacam do brinde. E aí já não há volta a dar. Esteve lá a tirar umas fotos com os ladyboys. Eu vou sair daqui um bocadinho que eu vou jantar. Ok, tudo bem. Isto três faz uma conversa de merda. A conversa não está a piadar. Um preto alemão de março gigante, meu foda-me. Como que é? Desculpa lá, as 30 maiores empresas da Alemanha baixaram 2% hoje. Claro, eu estava ali e perdi os dinheiros. Pode ser. E aí E aí E aí E aí